O acidente foi na BR-146 na Serra do Selado, no trecho entre Poços e Bandeira do Sul. Motorista desta caminhonete perdeu o controle da direção e caiu numa ribanceira com mais de 20 metros. Ele e o filho ficaram feridos e foram resgatados pelo SAMU e Corpo de Bombeiros com apoio da Polícia Rodoviária Federal. O resgate foi muito complicado. Foi preciso usar cordas para puxar as pranchas com os feridos. As vítimas, aparentemente com ferimentos leves, foram trazidas para Santa Casa, onde passaram por exames e ficaram em observação.